A CIDADE NO BRASIL E aí a gente... Como é que está indo? Bíre. Vídeo É... A Bíre A Bíre Lá... A Bíre A Bíre A Bíre A Bíre Como é que é? Não, não sei o que é que você torna. Tive. Tive. Tive, então temos uma entrevista para o meu filho. Devo falar comigo com ele. Mas como é que você está? Isso é isso. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Tive. Tive que você está em um trabalho. Tive que você está lá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está a entrevista? Vamos, vamos, vamos! Tá, vem, tá! Onde está? Tchau! Onde está gente? Poxa logo está aqui! Você quer que está aqui? Eu estou aqui, está aqui, olha a sua vida! Xosian. O que está aqui? Onde você está chegando? Eu acho que eu não sei. Olha, a reserva é a testa? Certo, a reserva é a testa. É a testa que eu não me falo. Sabe o que é? Sabe o que você está fixando? Não, não. Não, não. Para a defesa, não é? Não, não. É uma defesa que você está, não é? Ok, 15 minutos. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não... Eu que o que o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo? Eu tenho 10 minutos. Você vai falar comigo? Sim, eu estarei a shorta. Eu não pedi, não pedi, eu não pedi de casa. Não pedi de casa, não pedi, não pedi de casa. Onde está em casa? Eu pio água, eu pio água. Comprei de água. Não pedi de água. Não tem água, eu pio de água, eu pio de água. Eu pio de água na fundo. E aí? Você está aqui? Não? Você não pedi nunca pra fazer isso para provocar. Não tem que ir embora... Não tem que ir embora... Mais eu vou fazer isso... Você escutou... Não pode? Ou você vai ver? Eu não sei... Você está fazendo uma polícia? Não sei... Uma polícia... Uma polícia... Uma polícia... Uma polícia... Uma polícia... Goury plummet, não é agaféret.